Eu vou, essa porra que é alta, aqui na alta Legal, bom demais, piranha, muita piranha Ela se arreganha e não quer nem saber Vai menina se envolve, vai menina se envolve É festa aqui na alta, cada um chega com três É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou a sua, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou com as três Vai picando pra piscina minha, já chegou essa vez Ajoelha, ajoelha, atrás de boca nunca sei Ajoelha, ajoelha, atrás de boca nunca sei Eu vou, essa porra que é alta, aqui na alta Legal, bom demais, piranha, muita piranha Ela se arreganha e não quer nem saber Vai menina se envolve, vai menina se envolve É festa aqui na alta, cada um chega com três É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou a sua, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da sala é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou com as três Comi uma, comi duas, agora vou com as três Vai picando pra piscina minha, já chegou essa vez Ajoelha, ajoelha, atrás de boca nunca sei Ajoelha, ajoelha, atrás de boca nunca sei Lançamento do Teteus Essa daqui eu sei que é brava Tá ligado?